E aí meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou gravar um vlogzinho hoje, junto com vocês, pra vocês acompanharem a minha rotina. Tô aqui na Super Pharma pra fazer uns trabalhos. Eu trabalho aqui toda semana, fazendo divulgação. E estou aqui agora, são mais ou menos 10 horas da manhã, quase 10 horas da manhã. E eu tô aqui pra fazer uns trabalhos. E é isso aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Pra me saber se vocês estão gostando. E é isso aí. Vou tentar gravar o que eu consegui gravar pra vocês. Primeira parada do dia é aqui na Super Pharma. Vim aqui fazer uns trabalhos. Toda semana eu tô por aqui, fazendo os trabalhos de divulgação. E vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho dos bastidores. Tchau. 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 Vou tentar mostrar um pouco do treino pra vocês, eu escolhi o pior dia, que é o dia que é mais pesado, você que morrendo, escolhi o pior dia pra filmar, depois que vocês quiseram eu faço um vídeo só do treino, somente do treino, falando treino, alimentação e tudo, aí eu faço um vídeo mais detalhado. Tchau, tchau. Tô aqui me organizando pra gravar alguns vídeos agora à tarde. Já são quase 5 horas da tarde. Eu vou me organizar, vou gravar uns vídeos pro Instagram. Então eu vou organizar aqui minha bagunça, tá tudo bagunçado, tripé, LED, enfim. Vou também me maquiar. Depois de academia, sempre eu vou lá pra casa de mãe pra poder tomar meu pós-trail, né, minha vitamina. Confesso que eu tô me organizando pra poder gravar aqui pro YouTube, gravar mais tempo lá pro Instagram. Inclusive eu tenho que gravar review desse LED aqui. E eu comprei esse LED pra poder me auxiliar, né, nas gravações, ser mais portátil, porque não precisa de carregador, enfim. Eu vou fazer o review dele e postar aqui pra vocês, falar todas as especificações, tudo que eu achei. Montei aqui um setup super improvisado. Minha ring light, celular. Achei melhor colocar ring light porque eu achei que o LED ficou muito forte. Coloquei uma luzinha de fundo lá atrás, que é o meu palete. Deixa eu ver se dá pra... Ah, meu palete. Coloquei como uma luz de fundo. Eu ainda tô achando forte, mas eu vou organizar. Vou fazer um make, né, porque essa cara de cansada não dá. E gravar os meus vídeos. Make pronta. Fiz uma make bem básica pra poder só gravar os vídeos mesmo. Vou gravar agora as minhas publis. Terminei aqui algumas gravações por hoje. Alguns vídeos que eu tinha pra gravar. E vou aqui desmontar o meu setup improvisado. Acabou que eu não gostei dos vídeos usando um LED atrás na parede. Aí eu acabei que tirei. Bem de foto, assim, no meu celular os vídeos a luz atrás. Aí eu não gostei, tirei. Gravei sim mesmo. Mas ficou legal pra mim postar. E vou desmontar aqui agora minhas coisas. E também tenho vídeo pra editar hoje. Tenho que descer o vídeo da minha câmera. Pra poder esvaziar, porque amanhã eu vou precisar dela. Gente, deixa eu baixar pra vocês, ó. Minha plaquinha de melhor do ano como youtuber. Essa plaquinha é referente ao ano de 2022. Ela foi entregue esse ano, ó. 10 de março de 2023. Ganhei como melhor youtuber da cidade. Olha que chique, né? Gente, passando pra finalizar o vídeo. Acabou que eu fui fazendo as coisas à noite e esqueci de finalizar o vídeo. Tá bom? Então, se vocês gostaram do vlog, se quiserem mais, comentem aqui pra me saber. E deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijo. Próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.